Fala galera, aqui do meu canal e hoje eu estou com mais uma justiça gente. Bom seguinte, hoje eu estou aqui para mostrar uma armadura de papelão que eu fiz. Para fazer isso eu usei os materiais, eu não vou fazer agora porque senão o vídeo vai demorar muito né. Eu vou fazer o vídeo, eu vou mostrar aqui. Os materiais que eu usei foi uma caixa de sapato, uma caixa de perfume, duas caixas de perfume e uma de sapato e uma tesoura. Tá, a caixa de sapato eu usei ela aqui né, eu desmontei ela inteira, vocês vão ver que ela vai ficar assim né. Eu cortei um quadrado ou um retângulo aqui, para poder entrar aqui e ficar dentro do meu corpo assim né. Claro, para poder fazer. Eu até fiz uns testes, que eu tipo eu fui batendo algumas coisas aqui, até que aguentou bem, só fez alguns furinhos aqui. E a caixa de perfume, né, a caixa de perfume é essa aqui, ela é um pouco menor, eu usei para fazer os furos aqui dos olhos né, dos olhos, para mim poder. E agora eu vou vestir a armadura para mostrar aqui para vocês. Primeiro para me vestir a armadura eu tenho que abrir aqui né, claro, tem que abrir aqui, tirar essa parte né. Eu vou deixar aqui de lado, eu tenho que colocar a armadura primeiro né, para colocar a armadura é muito fácil, só colocar a cabeça aqui como se eu estivesse colocando tipo uma blusa. Só que atrás aqui ó, ela é aberta aqui, então não tem como me defender de trás né, se alguém for tipo, a gente estiver brincando e alguém for me bater por trás, eu não vou conseguir defender. E aqui, eu vou colocar o capacete, eu tirei meu óculos claro, para não quebrar o óculos, eu vou colocar o capacete e vou ficar enxergando por aqui. Vocês devem estar me escutando um pouco baixo, por causa que esse aqui está tampando minha boca, eu devia ter que fazer um buraco aqui, mas eu tomei. E essa aqui é a armadura né gente, eu fiz. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, e tchau. Eu quero na meta de likes para esse vídeo, eu quero 500 milhões de likes. Se inscreva no meu canal e ative o sininho, e tchau.